É isso aí galera, estamos ao vivo, nós estamos aqui em Copacabana, a praia está lotada, o sol está 39 graus aqui em Copacabana, é isso aí, vamos mostrar como é que está a praia. É isso aí galera, estamos aqui online, olha aqui como é que está a praia de Copacabana, bom, 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 Estão gravando aí no teu canal né, é isso aí, o que é que a gente faz, a gente vamos voltar, vamos voltar, não, vamos prosseguir o hoste, tem que ver o horário, para entregar os cabras lá, volta aqui, está tudo legal, tem aqui os pontos, olha lá a Globo ali, olha a Rede Globo, tem vários artistas ali ó, ali é aquele cara que fez a novela, novela das 5 horas da tarde, vale a pena ver de noite. Aí o hoste, encosta aí pelo acostamento aí, para a gente filmar aquela obra de arte ali, ali ó, no poste ali ó, aí galera, Copacabana, show de bola, praia, água, está uma delícia. É verdade, está aí a obra de arte, opa, aperta a pauzinha. E aqui a obra de arte, a gente não vai pagar nada, que é de graça, a gente está olhando de longe, ali é a bandeira da Bahia, aí galera, está ótimo, olha aí como é que está a praia. A praia está uma delícia. Aqui, né, os prédios, estamos aqui no museu com a imagem, olha, tudo bom, tudo bom, olha, policiamento reforçado, olha aqui. Aí o hoste, estamos ao vivo? É isso aí, mano, o hotel, cara. Só o flash não. Não mostra, é de pé É isso ai gente, se eu soubesse que era seu, todo dia eu tava aqui Se eu soubesse que o negocio era bom, agora eu tava aqui toda semana Tava bom demais Acho que eu busquei essa praia todo dia Vou pegar meu Hillcard, mas de graça Ai Walsh, show de bola hein É verdade Sorria, você está no Youtube Uhuuu Para no Youtube, é só clicar no joinha lá aí Beleza Carro de bombeiro Isso ai, é longe Ih, tamo chegando lá Tamo aonde? Tamo chegando lá no finalzinho ainda Tamo chegando lá no finalzinho ainda